Putaria na favela é o ritmo dos metralha porra FDC tá tocando Mandando os Mandelau Quando a buceta limpinha é tratamento especial Linguadinha na buceta com gosto de bala A buceta na minha cara, a novinha vem de 4 A buceta na minha cara, a novinha vem de 4 Pega a visão, pega a visão Se você nunca comeu uma tiaquinha é só você vir num passinho do Magrão DJ GFDC que tá barulhando as favela Diga que tá canta, no barulho as duas favelas Vai, vai balançando a lata, balança a bunda e balança a obrela Não pode falar eu te amo que é tirado de idiota Não pode falar eu te amo que é tirado de idiota Quando a buceta limpinha é tratamento especial Linguadinha na buceta com gosto de bala A buceta na minha cara, a novinha vem de 4 A buceta na minha cara, a novinha vem de 4 Pega a visão, pega a visão A menor, tu pega a visão Se você nunca comeu uma tiaquinha é só você vir num passinho do Magrão Vem num passinho do Magrão Se você nunca comeu uma tiaquinha é só você vir num passinho do Magrão DJ GFDC que tá barulhando as favela Diga que tá canta, no barulho as duas favelas Vai, vai balançando a lata, balança a bunda e balança a obrela Vai, vai balançando a lata, balança a bunda e balança a obrela Vai, vai balançando a lata Balança a bunda e balança o brela Não pode falar, eu te amo Que é tirado de idiota Não pode falar, eu te amo Que é tirado de idiota FDC tá tocando, mandando os mandelão FDC tá tocando